Em Cuiabá foi realizado um evento para debater a responsabilidade socioambiental e a importância da sustentabilidade nos negócios. O tema central do encontro deste ano é responsabilidade socioambiental nos negócios. Realizado pelo Sindicato dos Logistas do Comércio Varejista de Cuiabá, o encontro tem como objetivo discutir com dirigentes e executivos ações que visam o desenvolvimento do comércio e do sindicalismo patronal brasileiro. Isso tudo começou mais barcantemente na Eco 92, quando dali surgiu o encontro das nações que se deu em junho de 92 no Rio de Janeiro. Dali saiu a chamada Agenda 21. Nessa Agenda 21 está ali, concamando ao comércio e à indústria, ao seu papel no planeta Terra, de preservar o planeta. Palestras que discutem sobre a responsabilidade socioambiental nos negócios e a importância da representação efetiva dos sindicatos foram proferidas. A questão da responsabilidade socioambiental nos negócios é um tema da atualidade, é um tema presente na nossa vida do dia a dia. Preservar a natureza, com que ela possa dar de melhor, sem que nós tenhamos que, com isso, deixar de crescer as nossas empresas, é um tema envolvente. Nós precisamos achar alternativas para que a natureza seja preservada e que as empresas tenham realmente receita. É nesse contexto que esse encontro traz aqui pessoas com ideias, com propostas, para que nós possamos discutir e apresentar a toda a sociedade de presidentes e diretores de sindicatos, para que possam levar isso às suas bases e transformar em receita, sem que possa prejudicar o meio ambiente. O evento traz à tona e coloca em pauta discussões sobre a sustentabilidade dentro do ramo empresarial. Preocupação essa que se justifica quando o assunto é preservação do meio ambiente. Não há mais como fugir desse tema. Esse tema é graça por todo o planeta. Furtar-se disso é condenar-se ao erro. O planeta Terra precisa abrigar a vida. Precisamos ter mais cuidado com o planeta Terra.